E aí gente, hoje eu vou falar sobre um filme que é o Doce Veneno de 2015 que é um filme que eu fiquei pássima olhando porque no começo tu não pensa que vai acontecer tantas coisas e acontece e tu se vê dentro do personagem. Não é um filme maravilhoso, mas dá pro gasto assim e ele consegue te pôr uma empatia no personagem e uma angústia do que ele tá passando. Então, dois amigos, grandes amigos de vida inteira, um deles se separa e aí eles resolvem viajar junto com as duas filhas adolescentes pra um lugar lá na França porque eles são franceses, enfim. Aí as duas meninas são muito amigas, que é a Luna e a Marie e elas querem sair, querem conhecer guris e tal e acontece um monte de coisa. E o pai divorciado gosta da Luna, que é a filha do Antoniet. Então, tá. Tipo, gosta? Ah, amiga da minha filha. Só que a Luna gosta dele de verdade, como um namorado. Ela não dá pra entender bem, assim, se ela se confundiu porque até então ela não gostava. Daí, de repente, ela começou a gostar dele no filme. E aí acontece uma série de coisas e mostra uma dissimulação dessa guria terrível de ver, assim, porque tu pensa, ah, coitado do cara, o que que tá acontecendo? Nossa, sabe? A guria pressionando, pressionando. É muito tenso, assim, é bem difícil. O filme tem uma trilha sonora boa, a fotografia também é bem legal. E a história, essa história é clichê de sempre, desses filmes, mas essa se... assim, eu achei mais ainda porque a guria realmente é doida. Então, se alguém gosta desses tipos de filme, vale a pena ver.